Paula Denari é professora universitária. Sempre teve uma postura clara de não planejar filhos. Mas aos 39 anos, desfazendo qualquer projeto que ela tivesse pela frente, o acaso aconteceu. E a Elis chegou bagunçando tudo. Foi numa época que eu estava me cuidando, tinha emagrecido, estava fazendo corrida de rua, só que eu tinha muita enxaqueca. E a nutricionista, amiga nossa até, ela chegou e falou assim, olha, tiramos glúten, tiramos lactose, vamos tentar mudar o anticoncepcional? Falei, não, eu não quero ser mãe, eu quero começar meu doutorado, você sabe disso. Você está com 39 anos, você não conhece seu corpo? Vamos lá. Aí eu parei de tomar anticoncepcional, nem fui na médica. Parei de tomar anticoncepcional, em três meses eu engravidei. E ele, é, mó feliz, porque ele sempre quis. Quem não queria era eu. Aí eu cheguei e falei assim pra ele, Aí ele ficou olhando pra minha cara e, e agora? Eu falei, pensando, ele sabia que a decisão era minha, né? Isso ele me respeitou muito. Aí eu falei, não, vambora. Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe. E foi exatamente isso que aconteceu. Você respeita as mulheres que não querem ter filho, é óbvio. Acho que realmente isso não define uma mulher. No entanto, como todas as experiências são únicas, Eu acho que a maternidade é algo que te modifica. Eu falo que não existe mais a Paula. Existe a Paula com o Elis. Porque é uma transformação de identidade, assim. Então é algo tão profundo, Que você começa a enxergar você, Você começa a enxergar o mundo De uma outra maneira totalmente diferente. Depois da euforia, vieram as preocupações. Uma das coisas que eu mais me preocupei Foi assim, se ela ia nascer bem. Eu fiz todos os exames possíveis. Aí as pessoas falam assim pra mim, Mas se ela nascesse com uma má formação, O que você ia fazer? Não sei, mas eu queria ter o direito de saber. É uma questão estatística que, Por envelhecimento dos óvulos, Depois dos 35, principalmente 38 anos, Começa a aumentar essa subida da curva Muito mais rapidamente para as síndromes. Principalmente para a síndrome de Down. Você tem exames que ajudam a detectar isso No primeiro trimestre. Tem o exame de sangue com 10 semanas. E o exame de ultrassom do morfológico No primeiro trimestre com 12 semanas. Então, escuta isso com o ginecologista Que te acompanha, Se já estiver gestante com o seu obstetra, Para que essa gestação fique segura E você feliz e realizada. Desde 1998, O número de mulheres que se tornaram mães Com mais de 40 anos, Cresceu 50%. Na época, 52 mil bebês Nasciam destas mães. Hoje em dia, São 78 mil. Já a faixa entre 35 e 39 anos Cresceu ainda mais. 71%. Eram 197 mil nascidos vivos na época. E hoje em dia, São 350 mil. A técnica de logística, Elaine Carvalho, Também teve uma maternidade tardia. Engravidou aos 37. No caso dela, A vinda da Júlia fazia parte dos planos. Ela optou por adiar para um momento Em que estivesse com a vida mais estruturada. E não se arrepende. A gente fica tão madura, É tão madura, A gente está em outro patamar da vida, A gente tem outros pensamentos, A gente tem outro, sabe, É uma elevação, eu acho, Espiritual, de maturidade. É uma coisa tudo junto, Que a gente dá conta, entendeu? Assim, eu só tenho a agradecer. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. É ter aguardado, É ter a Júlia, Depois dos meus 35 anos, né? Poder proporcionar tudo que eu gostaria de fazer, Consigo fazer, tal. E, sabe, E vou vivendo feliz, alegre. Sem preocupação nenhuma, Porque eu já estou na casa dos 40, E ela só tem 3 anos. Mamãe, não desista dos seus sonhos.